Eu sou feliz, sou muito alegre, pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sou feliz, sou muito alegre, pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu vivia em um mundo de porcaria, sem crente era cafona para mim E veja só o que aconteceu, hoje só crítico e com orgulho canto assim Eu sou feliz, sou muito alegre, pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sou feliz, sou muito alegre, pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eita, Jesus maravilhoso! Eu sou feliz, sou muito alegre, pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Vive em você, meu amado irmão Minha amada irmã, a paz do Senhor Jesus Bom dia! Hoje, domingo, dia 29 de agosto Está acabando o mês, é amor? Paz do Senhor A paz do Senhor, pastor! Olha, 29, esse mês é de quanto amor? Deixa eu ver Esse mês é 31 É mesmo, acaba terça-feira É Eita, como passou ligeiro, hein? Está chegando, está chegando Agora não aproveita a vida não, não viva a vida com Jesus não, para ver como é que é É, não bota Jesus no caminho não Bota Jesus não, no caminho, para ver como é que é Você fica para trás Você fica para trás, você fica atrasado Jesus está voltando Jesus está voltando Ai, esse é que é Deus, viu, pastor? Amados Mas é sem cumprir, né? É, domingo maravilhoso para todos, né? Hoje, dia 29 Onde foi bem? Essa feira termina o mês, começa setembro Nós vamos trazer uma mensagem hoje, olha Vamos viver as maravilhas de Deus, milagres e vitórias Aleluia Essa mensagem de hoje é para quem precisa aprender a desfrutar do poder de Deus Pastor, como é que é? Você vai saber A paz do Senhor, pastor Vai saber agora A paz do Senhor, pastor A paz do Senhor Olha aí, a cachoeira linda Amados de Deus O crente, ele tem duas opções na vida Verdade Ou ele assume a paternidade de Deus E vive os milagres e maravilhas de Deus Ou ele simplesmente fica como filho do escravo do pecado Ou ele tem Deus, Senhor, absoluto, grande e poderoso Sobre toda a terra Ou ele vai ser apenas aquele que sonha, mas não realiza Para você realizar seus sonhos, você precisa de quem tem poder para realizá-los Eu sei que você tem sonhos que você acha impossíveis serem realizados Mas olha, você acha impossível, mas Jesus Cristo disse Para o homem parece impossível, mas para Deus nada é impossível E essa palavra nos serve de conforto Especialmente num dia como hoje Sabe por quê? Porque essa mensagem vai de encontro a pessoas Que passaram a semana na batalha Estão fechando a semana dizendo Deus, nada deu certo Mas eu estou aqui para dizer a você em nome do Senhor Jesus Que dará certo Aleluia O poder de Deus não tem comparação Ele muda em um momento aquilo que eu e você não podemos mudar durante a vida inteira Quando experimentamos o poder de Deus nas nossas vidas Tudo é transformado A maior demonstração do poder do Senhor foi a vitória de Jesus sobre a morte Que garante uma vida eterna em comunhão com Deus para todo aquele que nele acredita Se você é um crente que clama Você poderá ver o poder de Deus atuando na sua vida Seja qual for a sua situação Não importa Olha o que diz aqui amor O Salmo 62, versículo 11 Preste atenção Uma vez Deus falou Duas vezes eu ouvi Que o poder pertence a Deus Aleluia O poder pertence a Deus Ele é que tem todo o poder, toda a honra e toda a glória Ele é quem muda história Ele é quem faz tudo E nós precisamos receber isso de Deus Para termos uma vida de felicidades Porque senão você vai chegar Sabe, de uma maneira na vida Que você vai fechar a sua vida Com um capítulo de derrota E não é isso que Deus tem para você não O nosso Deus é um Deus de vitórias Vitórias grandiosas para os seus filhos Olha aqui o que Jesus viveu na vida dele Porque era obediente ao Pai 1 Coríntios 6, 14 Por seu poder Deus ressuscitou o Senhor E também nos ressuscitará Aleluia E também nos ressuscitará Acredite que Deus vai ressuscitar os seus sonhos Os seus projetos Aquilo que você tem deixado de lado Você sabe que muitas vezes na vida A gente acaba abandonando os projetos Verdade Os sonhos que nós temos Você que está me ouvindo aí Sim, você é meu irmão, minha irmã Quantas vezes você diz Não dá mais para mim, não Não dá mais Não tenho mais idade Não tenho mais ânimo Não vai dar Mas Deus diz que Ele Ressuscitou o Senhor Jesus Cristo Nos ressuscitará também E essa forma de dizer Nos ressuscitará É Deus dizendo assim Eu Tiro da sua vida Os sentimentos de fracasso E dou a você Sentimentos de uma vida De vitórias Aleluia Porque fracasso não faz parte da sua história O livro do profeta Isaías Escrito 730 anos antes do Senhor Jesus nascer Fala no seu capítulo 26 Versículo 4 Escute Confie para sempre no Senhor Para sempre Pois o Senhor Somente o Senhor É a rocha eterna É a rocha eterna Só Ele é poder Efésios 6,10 Preste atenção Finalmente Fortaleçam-se no Senhor E no seu forte poder Seu forte poder Está dizendo que Deus é que é forte Ele é que tem o poder para realizar Oh glória Você tem que viver isso Meu amigo Senão você vai viver Meu irmão Minha irmã Só contando derrotas Mas a palavra de Deus diz Que o crente vive de glória em glória De vitória em vitória O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando uma luta termina Outra começa Mas também quando uma vitória Está terminando de ser festejada Outra vitória virá Sofonias Livro do profeta Sofonias Capítulo 3 Versículo 17 O Senhor O seu Deus Está em seu meio Olha Poderoso para salvar Ele se regurgizará em você Com o seu amor E o renovará Ele regurgizará em você Com braços de alegria A palavra de Deus está dizendo Que Deus vai se alegrar Em mim e em você Como é que Deus se alegra? Deus se alegra com a nossa persistência Com a nossa fé Com a nossa vontade de vencer Hebreus capítulo 10 Versículo 38 Diz O meu justo viverá da fé E se ele recuar E se ele recuar Uma alegria no meu coração Então Deus está dizendo Se você deixar de acreditar No que eu sou capaz de fazer Por você Eu ficarei triste Mas nós não estamos aqui Para falar de crente triste não Nós estamos aqui Para viver o impossível Do Deus Que tudo pode Jesus Falou em Mateus 19 26 Jesus olhou para eles E respondeu Para o homem é impossível Mas para Deus Todas as coisas são possíveis Aleluia Jesus disse Todas as coisas são possíveis Sabe o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo Seja qual for a situação Eu tenho vitória Para você Tenho vitória Não, mas é Olha, não tem conversa não Com Deus é vencer ou vencer Deus sabe tudo Deus tem um poder para tudo Olha só o que diz Jeremias 10, 12 Sobre o poder do nosso Deus Mas foi Deus quem fez a terra Com o seu poder Firmou o mundo com a sua sabedoria E estendeu os céus Com o seu entendimento Oh glória Oh glória Aí quer ver mais poder de Deus Salmo 66 Versículo 7 66, 7 Não é isso? É 66, 7 Ele governa para sempre Com o seu poder Seus olhos vigiam as nações Que os rebeldes Não se levantem Contra ele Está vendo aí o que a palavra está dizendo? A palavra está dizendo Que ele Vigia as nações Com o seu poder Aleluia Isso está falando de que irmão? Isso está falando do poder do nosso Deus Do que ele pode fazer Vamos viver as maravilhas de Deus Seus milagres e vitórias Não conte derrota Não conte Você não pode contar com a derrota Quando uma situação difícil se pôr diante de você Você diga Eu sairei vencedor dessa situação Não é um pensamento positivo É fé Fé no Deus que tudo pode Fé no Deus que tudo executa Ele é que pode todas as coisas E ele está te chamando Para viver o sobrenatural dele O poder dele na sua vida Amém, meus amados? Vamos orar? Vamos orar agora Vamos falar com Deus Vamos dizer para Deus Que nós entregamos tudo Nas suas poderosas mãos Aleluia Senhor nosso Deus e nosso Pai Sim, meu Pai Pai, nós queremos viver isso Todas essas maravilhas Senhor, os teus milagres Senhor, o teu poder sobre nossas vidas É isso que nós queremos viver, Pai Sabe por quê, Pai? Porque a tua palavra A tua palavra nos garante vitória Deus, a tua palavra nos garante isso O poder dos céus em nossas vidas Pai querido Deus amado Nós queremos pedir, Senhor, o teu consolo Para aqueles que estão se sentindo Enfraquecidos, tristes, abatidos Deus, aqueles que acham Que já não podem nada Pai querido Deus amado Aqueles que já entregaram os pontos Agora nós queremos Sabe o quê, Deus? Nós queremos a tua mão estendida Deus, o teu olhar misericordioso Nós queremos ouvir a sua voz Sentir a tua presença Viver o teu sobrenatural Porque tu és Deus que pode todas as coisas Oh, Deus querido, Pai amado Eu peço que o Senhor desça Eu neste final de semana Neste domingo aqui, Pai Esperanças renovadas No coração do teu povo, Deus Naqueles que passaram a semana planejando E não deu certo Naqueles que passaram a semana planejando, Deus E estão querendo desistir de tudo Porque já não tem mais esperança Mas, Pai querido, Deus amado Tu és a esperança de Israel Tu és a nossa esperança Por isso estamos entregando em tuas mãos Cada vida que está escutando esta mensagem, Senhor Esta oração Oh, Deus, eu peço O teu milagre Deus, as tuas maravilhas Que eles vivam, Senhor Na tua presença Sentindo, Deus A tua poderosa mão E sustentando Porque é assim que diz a tua palavra Deus, eu quero pedir portas abertas Portas de emprego, Deus Eu quero pedir saúde sobre a vida do teu povo Eu quero pedir em nome de Jesus A tua palavra diz que tudo o que pedimos em nome de Jesus Nós recebemos E eu sei que é verdade Pois tu és fiel para com a tua palavra Estende, Paisinho querido, Deus amado A tua mão poderosa sobre teus filhos e filhas E os abençoa poderosamente nesse momento, Deus Que esta semana, Pai Que vai começar Seja uma semana cheia, Senhor De vitórias De milagres De maravilhas Porque tu és o Deus Que pode todas as coisas Por isso pedimos A tua mão estendida E o teu olhar misericordioso Sobre a vida dos teus filhos e filhas Deus Na ousadia que o Espírito Santo me dá Na graça derramada sobre nossas vidas Eu peço cura para os enfermos Eu peço que as enfermidades sejam saradas Oh, aleluia Para a glória do teu santo nome Que as pessoas que estão cabisbaixas Tristes com as suas enfermidades Vivam a alegria da cura em suas vidas Oh, Deus Cura-os Abençoa-os De uma forma tremenda e poderosa Porque tu és Deus Que dá alegria aos nossos corações Abre, Deus, todas as portas Para abençoar o teu povo Dá vitória nas questões judiciais Abençoa nas questões matrimoniais e familiares Deus, abençoa-se E aqueles que fazem a tua obra Junto conosco, Pai Os nossos dizimistas e ofertantes Teus filhos que fazem votos e propósitos Tuas filhas Que fazem compromisso contigo, Deus Pela casa do Pai A obra do teu coração Eu peço derramado o teu santo espírito Sobre a vida deles e delas Eu peço, Deus, que seja derramado Senhor, benção sem medidas Das janelas dos céus Como é prometido na tua palavra Deus, aqueles e aquelas irmãs Que têm orado, pedido portas abertas De emprego para ajudar a tua obra Que têm feito votos e propósitos Com a tua obra Abençoa-os, meu Deus De uma forma tremenda e poderosa Para que sinta a tua presença E viva os teus milagres e maravilhas É isso que pedimos, meu Pai A tua bênção também Sobre a vida de quem compartilha De quem ajuda esse canal a crescer De quem está fazendo a obra Junto conosco Estende a tua mão e os abençoa No nome santo de Jesus Amém Glória a Deus Glórias ao nome do Senhor Jesus Aleluia Um abraço, bom domingo Hoje nós temos A distribuição de leite Para as famílias carentes Nós temos a distribuição De alimentos Para os moradores de rua E o culto Nós temos o culto à noite Na sede da Pão da Vida Glória a Deus Glória a Deus Bom domingo para todos Bom domingo, irmãos Deus abençoe vocês Confira-se que tudo pode É Beijo no coração de todos os irmãos e irmãs Em nome de Jesus Bom domingo Domingo de adoração Domingo de trabalhar para Jesus Com coração feliz e alegre Deus abençoe Domingo de adoração 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 Domingo de adoração